O humorista Ed Júnior deve registrar boletim de ocorrência hoje após denunciar ontem nas redes sociais que foi vítima de racismo. A vizinha que fez as ofensas já tinha ameaçado o influencer antes. A Danúbia Braga traz os detalhes desse caso ao vivo pra gente. Danúbia, conta mais. Bom dia. Oi Marcela, bom dia pra você, bom dia Evandro, bom dia a todos. Mais um crime lamentável de racismo, dessa vez aqui em São Paulo. E as agressões de acordo com Ed Júnior teriam começado porque a vizinha, identificada como Elizabeth Morrone, teria impedido de que ele entrasse no mesmo elevador que ela. Na sequência, as ofensas continuaram minutos depois na garagem do prédio onde Ed Júnior mora, onde eles moram, na zona oeste aqui de São Paulo. Ed Júnior mudou pra esse prédio no começo do ano, em fevereiro. E há cerca de dois meses, dois meses depois que ele mudou, essas ofensas começaram. E também já em setembro já tinha sido registrado um boletim de ocorrência por Ed Júnior, porque ele sofreu ameaça de morte pelo filho de Elizabeth. Vídeos foram entregues pelos vizinhos a ele, em que dá pra ver que o filho de Elizabeth fica na porta do apartamento de Ed Júnior, com uma faca na mão, fazendo ameaças ao humorista, músico, influenciador digital, que tem um milhão e meio de seguidores no Instagram. Ele, na ocasião, fez então esse boletim de ocorrência, foi registrado como desinteligência, e a Elizabeth alegou à polícia de que Ed Júnior fazia muito barulho. O que aconteceu é que na madrugada de terça-feira, do dia 18 de ontem, novo episódio de racismo, quando ela impediu que ele entrasse no mesmo apartamento. Ele divulgou nas redes sociais dele, no Instagram, um vídeo que tem aproximadamente dois minutos e meio, onde você vê diversos xingamentos racistas, diversas cenas que deixam a gente assim revoltado, cenas horríveis, e que você percebe que, na verdade, essas ofensas duraram mais de dois minutos e meio. É o compilado ali que ele fez de diversas ofensas sofridas, então, por ele, ele sofreu essas ofensas através da Elizabeth Morrone. Então, de acordo com a assessoria de Ed Júnior, ele já não está mais no local, eles estão monitorando esse caso, e devem abrir um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais, ainda nesta quarta-feira. A CNN procurou por Elizabeth Morrone, mas não conseguiu nenhum contato. Antes de encerrar, nas redes sociais, no Instagram, Ed Júnior, ele fez esse post, ele publicou esse vídeo, e na legenda ele diz o seguinte, Para finalizar, tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim, novamente por ser preto. Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto. Não sei descrever o sentimento que estou sentindo. Venci fazendo as pessoas sorrirem. Isso porque Ed Júnior é humorista, muito famoso nas redes sociais, pelo seu humor. E aí ele segue dizendo que isso não vai mudar. Vou continuar fazendo vocês sorrirem, porém agora vai ser um pouco mais difícil. Para todos que gostam de mim, espero que vocês compartilhem isso e façam essa mulher pagar pelo crime que ela cometeu. Claro, agora a gente fica acompanhando esse caso. Volto com vocês no estúdio. Danube, ali durante sua fala, você contou em algum momento que ela não permitiu que eles entrassem no mesmo apartamento, mas eu acho que é no mesmo elevador, né? Eu acho que só foi uma confusão, claro, mas assim, é no mesmo elevador ali, né? Perdão, exatamente. Ela impediu que ele entrasse no mesmo elevador que ele. Depois ele tentou, ela queria ir pela escada, ele também ia subir pela escada e ela também impediu. Ela não queria estar no mesmo ambiente que ele. Desculpa pelo meu erro. Imagina, imagina, é só porque ali na fala muitas vezes a gente troca uma palavra pela outra. Chamei a atenção exatamente para isso. Danube, muito obrigado, viu, pela tua participação. Já já a gente vai conversar mais sobre esse caso. Inclusive, a gente vai ver o momento em que o humorista sofre os ataques racistas. Dê uma olhada. Ó, virou mesmo. Isso aqui virou mesmo. Tu é mais feio quando rir quando tá certo. Tu é mais feio quando rir do que quando tá certo. Ô, moça. Para de ser doida, moça. Não, eu tenho que escrever no livro. Tá bom, só não deixa o direitinho. Não, que ele perigou. Cai fora! Por quê? Eu moro aqui? Mas cai fora daqui? Mas eu moro aqui. Ou eu tô aqui agora? Eu moro aqui. Gente, que absurdo. E ela falando cai fora daqui, ele... Mas eu moro aqui. Não, precisa, né? Tem vídeo, tem evidências claras aí do que aconteceu. Aconteceu um crime que precisa ser punido, né? Claro. Sim, eu tô aqui. Sim, eu tô aqui. Então, eu tô aqui. Sim, eu tô aqui.